A CIDADE NO BRASIL 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 Música A CIDADE NO BRASIL 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 MÃERUM A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Sem chorar, sem parar sem cessar, sem vacilar, sem tremer Sem chorar, sem parar, um, dois, três Växs eu sou prima Às vezes me desespero, te ouvirão afundar, 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 afundar. Júlio-lí, 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 ah, 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 ah. Mas Jesus é meu amigo, ele vai me ajudar. Mas Jesus é meu amigo, ele vai me ajudar. Ok, a na na, a na na, a na na, a na na A na na, a na na, a na na, a na na A na 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 Vá-te-vá, vá-te-vá Jesus é meu amigo Ele vai me ajudar Jesus é meu amigo Ele vai me ajudar Você tem uma prancha que faz o quê? Aço o ar 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 Pérola preciosa nas mãos do Senhor Em suas mãos Pérola preciosa nas mãos do Senhor Pérola preciosa nas mãos do Senhor Pérola preciosa nas mãos do Senhor Deus amou você e colocou Em suas mãos Deus amou você e colocou Em suas mãos Juntando as mãozinhas, fechando os ordens Nós vamos fazer oração para Jesus Querido Jesus Queremos neste momento Agradecer ao Senhor Por termos chegado aqui Em segurança Para estar com os amigos Para fazer novos amigos E aprendermos mais Sobre o teu imenso amor Sobre o teu imenso amor Abençoe o nosso congresso Abençoe o nosso congresso Pois somos herdeiros Somos herdeiros Dar a forma Para falar E viver A fé cristã O teu santo nome Por Cristo Jesus Amém Aqui estamos nós Alô 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 Para ouvir de Cristo a voz Quietinhos Vamos Pois ficar Para a Bíblia estudar E aprender A Jesus A amar Agora eu vou fazer uma devoção Respeito do amor de Jesus Levanta a mão quem gosta de presente Vocês gostam mais de dar presente Ou de receber presente? Receber Não entendi Gostam mais de dar ou de receber? Receber Ah Então tem a maioria de vocês Gostam mais de receber Eu também gosto de dar presente O que que tem aqui dentro? Segredo Segredo Se eu contar o segredo para vocês Vocês não contam para ninguém? Esse é o problema Eu não queria que fosse isso Esse segredo que eu vou mostrar para vocês Vocês tem que falar Tá? Muito bem Quem gosta de mágica? Vocês acham que eu sou capaz de Juntar as duas pontinhas E fazer um Girar essas duas canetas aqui? Ah Oh Não escutei Oh Vocês querem saber como é que eu fiz isso? Segredo Segredo É mágico Assim ó Vocês podem pegar em casa Duas canetinhas Junta bem aqui assim Faz assim Oh Oh Muito bem Grandes coisas Só sei fazer essa aqui Não sei mais nada Muito bem Vejam só Eu perguntei para vocês Se eu contasse alguma coisa Que era segredo Se vocês guardassem segredo E vocês falaram que iam guardar Não iam falar para ninguém Certo? Mas o legal Que eu quero mostrar para vocês É que a gente precisa Viver e falar de Jesus Se a gente gosta de dar Ou de receber presente Hoje nós temos aqui um presente Que não é mais segredo Pelo menos daqui a pouquinho Na hora que eu abrir Vocês vão ver qual é o segredo Há mais ou menos 500 anos atrás O reformador Martinho Lutero Daqui a pouquinho a gente vai ver A instalação A apresentação Ele descobriu Que nós somos salvos Pela graça de Deus Graça significa um favor Uma ajuda que Deus dá Algo que nós não conseguimos receber Então nós somos salvos Pela graça de Deus Porque Ele quer que a gente seja salvo E isso é o presente de Deus É o presente de Deus E onde é que Lutero descobriu isso? Na Bíblia Na palavra de Deus Quem gosta de ler a Bíblia Levanta a mão Quem gosta de ir na escola dominical Levanta a mão Quem gosta de ir no culto Levanta as duas mãos Olha, legal Quem vai na igreja Todo final de semana Levanta a mão Eu acho que eu vou também Todo final de semana Muito bem Vamos ver o que tem nessa caixa Vocês querem ou não querem ver? É o segredo, certo? Só que esse segredo Esse segredo é que Ele precisa ser voltado Uma cruz O que significa a cruz? Quando a gente olha para a cruz Ele lembra do que? De pessoas mortas É isso? Também A gente lembra que pessoas morrem Mas o que significa a cruz? Por que a gente coloca uma cruz Lá no cemitério, por exemplo? Por que a gente tem uma cruz Nas nossas igrejas? Lembra quem? Jesus Onde é que está Jesus aqui? Não está na cruz Não está na cruz Ih, vocês estão mal de olho Ele não está aqui Só tem a cruz Porque o nosso Senhor Jesus Não escuta aí Jesus Muito bem Onde é que Jesus mora, afinal de contas? Não Aqui, ó Ele mora no nosso coração Levanta a mão quem foi batizado Vou perguntar de novo, então Onde que Jesus mora? No coração No coração Por isso que a gente pode viver e falar de Jesus Se o nosso coração está cheio de Jesus A gente vai falar de quem mesmo? De Jesus É isso que a gente veio aprender hoje Crianças Professores Pais Muitas vezes A gente acha que Jesus não quer que a gente fale dele E muitas vezes A gente recebe esse presente Que é Jesus A fé no nosso coração E a gente não quer falar Porque a gente quer manter em segredo E Deus, na verdade Quer que a gente Viva a fé Que a gente fale de Jesus Cristo Já pensou que se você chegar lá No céu e os seus amiguinhos não estiverem lá? Olha para as pessoas Que, os amiguinhos Que estão ao ladinho de vocês Olha para trás Olha para frente Olha quanta gente é legal Será que todos esses amiguinhos Amiguinhas Vão estar lá no céu? Sim ou não? Sim! Então para nós ir para o céu O que a gente tem que fazer? Sim! Na verdade Na verdade Jesus já fez por nós Por isso que a gente Acredita nele Que ele é o nosso Salvador E é o nosso amigo melhor Mas são hoje vários lugares para aprender ainda mais sobre a palavra de Deus? E para ele estar em comunhão com os nossos irmãos na fé Hoje a gente vai ter algumas atividades Daqui a pouquinho a gente vai ter uma apresentação de teatro Depois, logo na sequência A gente vai ter várias brincadeiras super divertidas Para vocês brincarem Vocês vão poder escolher o que vocês vão querer brincar Depois a gente vai almoçar Vai ter oficinas Tudo bem legal e bem divertido A gente preparou tudo com muito carinho para todos vocês Vocês já olharam para a camiseta de vocês e viram o que tem desenhado? Sim! O que tem aí desenhado? O que tem? Money Craft? Assim? Money Craft? Isso Essa foi uma ideia bem legal que a gente teve da camiseta Além dos Money Crafts O que mais tem? A rosa de Lutero Que é essa flor com uma cruz e o coração no meio E depois de tarde a gente vai aprender O que quer dizer essa rosa E por que que a gente escolheu para estar na nação brasileira? Vinha! Vinha! Vem! 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 E, no primeiro dia, resolveu se tornar monge e ir para o mosteiro, que é o lugar onde os monges se preparam para ser fássaros. Durante o seu período no monastério, Lutero se dedicou ainda mais a estudar a Bíblia. Quanto mais Lutero conhecia a Bíblia, mais ele se encantava com a palavra de Deus e do amor que Jesus tem. E também começou a perceber que algumas coisas que os padres e os bispos faziam não estavam corretas e não estavam na Bíblia. Isso começou a deixar Lutero muito irritado. Depois de alguns anos de estudo como monge, Lutero se tornou sacerdote e passou a ser professor de universidade. Por este motivo, foi convidado a conhecer Roma, que era a cidade onde morava o Papa. Lá, ele ficou admirado com as riquezas da igreja. Mas, também viu muitas pessoas pagando os panos de ensalto. E isso também o deixava muito triste, pois ele sabia que Jesus brigava um perdão com arrependimento e pela fé, e não que podemos contra-lo. Então, quando Lutero voltou para a Alemanha, se dedicou ainda mais a conhecer a palavra de Deus, a fim de mostrar a todos nós que só iremos para o céu pela nossa fé, não por causa dos sacrifícios, trabalhos forçados. Quanto mais ele falava para todos que a salvação não é por óbvios, mas pela nossa fé, mais ele se tornava conhecido por todos. E mais pessoas queríamos usar as mensagens do nosso Salvador Jesus. Certa vez, cansado de ver tantos erros cometidos pela igreja, ele publicou 95 frases sobre a salvação pela graça de Deus, mediante a fé, como a igreja deveria ser. Rapidamente, os dois frases foram impressos e divulgados por toda a região onde morava, chegando aos padres, vindo E por domingo ao pátio. O Papa Leão X ficou furioso com a atitude de Lutero. Então, o povo com para explicar o que estava falando para um grupo de listos. Lutero se recusou a desmentir o que estava pregando. E ninguém conseguiu provar, através da Bíblia, que ele estava errado. Então, Lutero foi ameaçado de morte e expulso da igreja. Quando Lutero voltava para a sua cidade, para não morrer, foi levado por seus amigos a um castelo. Lá, ele permaneceu há uns anos. Neste castelo, ele resolveu traduzir a Bíblia para o alemão, para que todos pudessem também ler e estudar a palavra de Deus. Desta forma, todos puderão entender que Jesus é o único caminho para a nossa salvação. E assim, a mensagem de Deus continuou a ser divulgada e estudada por toda a Alemanha. Depois, traduzida para outros idiomas e chegando a vários países do mundo, inclusive o Brasil. Você viu que mensagem linda que aprendemos hoje? É muito linda mesmo. Deus usou o tempo para que ele divulgasse a sua palavra para todo o povo. E assim, todos pudessem conhecer a verdade que nos liberta de todo o mal. Também aprendemos que é somente pela fé, e não por causa de obras, que poderemos ir para o céu. E isso está escrito em Efésios capítulo 2, versículo 8. Pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. E isso não vem de vocês, mas são presentes dela por Deus. E em Romanos capítulo 1, versículo 17. Viverá aquele que por meio da fé é aceito por Deus. Vou repetir, vou lá. Viverá aquele que por meio da fé é aceito por Deus. Viverá aquele que por meio da fé é aceito por Deus. Viverá aquele que por meio da fé é aceito por Deus. Viverá aquele que por meio da fé é aceito por Deus. Viverá aquele que por meio da fé é aceito por Deus. E a glória de Deus, que Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe. 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 Tem pessoas que colaboraram, por exemplo, a Catherine, a coordenadora da Escola Dominical, junto com a Débora, que não está aí, em algum lugar por aí. Tem todos os professores auxiliares, tem gente que está filmando o clênio aí, tem gente que está no som de bar aqui, o pessoal da cozinha. Então, eu preciso de você, você precisa de mim. É uma das regras para o funcionamento da igreja. E hoje, de maneira especial, a gente quer também falar um pouquinho sobre a camiseta. Vocês gostaram da camiseta ou não? Quem fez foi o Ângelo! Hoje, agradeço o Ângelo também pelo esforço, o trabalho de realizar. É Minecraft ou Minecraft? Minecraft! Hã? Tá? É lindo, mais ou muito, tanto faz. Tá? Mas eu agradeço o Ângelo também pela bela camiseta, por tudo que todo mundo realizou por isso. E também agradecer a Deus por nos dar a oportunidade, mais uma vez, estarmos todos juntos como distrito nesse duplo aí do nosso litoral. Tá? Eu quero convidá-los então para encerrar esse momento, fazer uma oração. Vamos colocar em pé? Juntando as mãozinhas, fechando os horinhos, nós vamos fazer oração para Jesus. Querido Jesus, Querido Jesus, Querido Jesus, Obrigado, Obrigado, Por eu poder, Por eu poder, Falar do Teu nome, Falar do Teu nome, E do Teu imenso amor, Obrigado por este dia, Obrigado por este dia, Por todos que aqui estiveram, Por todos que aqui estiveram, Permitindo que este congresso, Permitindo que este congresso, Acontecesse de forma tão boa, Acontecesse de forma tão boa, Nós te pedimos, Nós te pedimos, Que abençoes a viagem, De todos que voltarão para casa, De todos que voltarão para casa, E que ao chegarmos em casa, E ao chegarmos em casa, Falemos aos nossos familiares, Falemos aos nossos familiares, O que aconteceu aqui, E que assim também seja, E que assim também seja, Amanhã na escola, Amanhã na escola, Nós assim te pedimos, E agradecemos, Em nome de Jesus, Amém.